Tchê, rola a tropa do Tchamonengue Tchê, rola a tropa do Tchamonengue Tchê, rola a tropa do Tchamonengue rola a tropa do Tchamonengue Tchê, tchê, é mentira Como é que meu bebida aqui fala? Vou subir aqui no trato de roda Vou ser as imagens primastiais e soube Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Como vocês tão sinceramente Nem sei como é que tá aí embaixo Quero vos explicar que agora farei uma categoria diferente Por isso é que tava a duração assim muito curta aí Aí embaixo tá escrito assim Eu conheço muita coisa, eu gosto de muita coisa Que poucas pessoas sabem Então, como um canal de curiosidade e muitas pessoas gostam Eu quero fazer uma mini categoria de curiosidade No meio dos meus vídeos Que vai ser o Conheça Agora Por exemplo Pra quem não conhece Que conheça agora o país que foi considerado Três vezes mais feliz do mundo Sim, Lain Como viram, é algo só assim Simples e raro Quem quiser que eu desenvolva no próximo vídeo É só eu comentar aí que eu desenvolverei É assim, só queria explicar essa nova categoria Então não vamos esquecer de subscrever o canal Ativar as notificações Seguir meu Instagram We're in Lego We're in Lego